Saltações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Referências Científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando a magnífica obra intitulada Princípia, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, tomo número 1, livro número 1, de autoria de Isaac Newton. Este livro é editado e chancelado pela editora da Universidade de São Paulo, editora da USP. Aqui está, com tradução aqui dos eminentes pesquisadores, cientistas e professores, Trieste Ritchie, Leonardo Gregório Brunet, Sônia Terezinha Gering e Maria Helena Corsil Célia, editora da Universidade de São Paulo, Isaac Newton, Princípia, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, livro número 1. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós e em breve estaremos apresentando outros conteúdos. Muito obrigado a todos.